Olá, como vai? Alguém que você ama não consegue lembrar-se do nome do neto favorito. Esquece como voltar para casa? Repete sempre a mesma pergunta. Se alguém que você ama está com a doença de Alzheimer, sabe bem do que eu estou falando. Você imagina então o que ainda está por vir. O programa de hoje pode fazer você entender um pouco mais a respeito da doença e como ajudar essa pessoa a conviver com a família sem sofrimentos. A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro que afeta a memória, o raciocínio e a comunicação das pessoas. Essa doença é a causa mais comum de demência, que era conhecida como senilidade, considerada um sinal normal de envelhecimento. Hoje sabemos que Alzheimer e outras formas de demência não fazem parte de um envelhecimento normal. A partir de agora, você vai entrar em contato com o lado triste do processo de envelhecimento, quando a doença de Alzheimer surpreende maridos, esposas, filhos e netos. O Medicina e Saúde está começando agora. Quando a gente se mudou para esse colegio? Foi o ano passado ou o ano antes? Não, não, não é mais 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 que isso. Foi quando eu me deixei da universidade, 20 anos atrás. Rosemary cuidou durante 15 anos o sogro com óleo. Alzheimer. A sogra também teve a doença. Agora, a dona de casa cuida do marido, de apenas 52 anos, diagnosticado com a doença de Alzheimer. Foi uma coisa triste, porque foi 15 anos cuidando dele. E daí veio a história do Geraldo, começou a ter uns probleminhas de mente, a gente começou a achar que era problema de depressão. Aí levemos no neurologista, o neurologista achou que era uma depressão mesmo, porque o pai faleceu e tudo. Aí fez um tratamento, mas a gente achou que piorou, que não era aquilo. Daí foi quando eu levei na geriatra, né? Daí ela fez o teste, daí ela falou, ó, é no começo, fez a tomografia, não deu na tomografia. O meu sogro tinha dado já secando o cérebro, né? O dele não deu, mas ela falou que tinha que ir fazendo um tratamento, porque ele estava esquecendo demais, minha amiga. A gente percebia dentro de casa, né? Aí quando começou a fazer o tratamento, a gente já percebeu uma melhora muito grande. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência, que é uma doença mental, onde as pessoas idosas são mais acometidas, né? Onde a pessoa vai perdendo a independência, a autonomia, porque ela vai tendo alterações de comportamento, dificuldade nas atividades do dia a dia, e por último, ou junto tudo isso, a alteração de memória. A doença de Alzheimer geralmente afeta as pessoas acima de 65 anos. Quanto mais velho, maior a probabilidade de desenvolver a doença. Todos os tipos de pessoas estão sujeitas a ela. Nenhuma profissão, nível de escolaridade ou raça está imune. Em casos raros, pode afetar pessoas mais jovens. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa e tem a ver com a idade. Então, quanto mais idade, mais chance de apresentar a doença. Existem casos, né, onde, principalmente em história familiar, que vários pacientes desenvolveram a doença numa fase precoce, onde existe uma chance maior de desenvolver a doença. Mas não é o mais comum. O mais comum é o idoso apresentar a doença. Eu já imaginava, assim, que era hereditário, porque a mãe, o pai, ele começando a esquecer, então eu já imaginava que poderia ser isso. Ele ia no mercado pra mim. Geraldo, vai comprar tal coisa. Aí ele chegava lá, ele pegava o celular, ligava pra mim e falava assim, o que você pediu pra mim comprar? Aí foi no que a gente começou a perceber. E daí, assim, ele começou a querer ficar isolado da gente, ele começou a ficar distante, porque ele mesmo percebia que ele, da vez, guardava uma coisa e não achava, porque a pessoa, no começo, eles vão percebendo o que está acontecendo. Quando existem problemas de demência, após eliminar a possibilidade de outras doenças que causam os mesmos sintomas, incluindo problemas de tireoide, derrame e depressão, pode-se suspeitar da doença de Alzheimer. A avaliação da doença normalmente inclui testes de memória, exames de sangue e tomografia cerebral. Além da queixa clínica de admissão de memória, alteração de comportamento, você tem os testes de memória, testes de função cognitiva que a gente faz no consultório, os exames de sangue para excluir algumas patologias que podem simular um quadro de demência, por exemplo, alterações de tireoide, alterações do cálcio, sífilis, principalmente a neurocífilis, alterações hepáticas, falta ou diminuição de vitaminas B12 e ácido fólico. Então, tudo isso realmente pode também levar a simular um quadro de demência. E os exames de imagem, que hoje a gente faz, que é a tomografia cerebral, e melhor ainda a ressonância magnética ou ressonância magnética com espectroscopia. A doença de Alzheimer provoca mudanças nas áreas do cérebro que controlam a memória e o raciocínio. É por este motivo que as pessoas portadoras da doença têm dificuldade para viver uma vida normal. As causas de desenvolvimento do Alzheimer ainda não são totalmente conhecidas. A gente tem que entender que o paciente está passando por uma fase de sofrimento, né? Então, ele olha para uma coisa, não entende bem aquilo, ele olha uma pessoa, não conhece. Então, ele está passando por uma fase de sofrimento. O paciente, ele pode ter algumas alterações de comportamento. Então, ele pode achar que está sendo roubado, ele pode achar que está sendo traído e sofrer por causa desses comportamentos. E, na verdade, isso pode fazer parte da doença, né? Todo mundo fala que as pessoas mais idosas são mais teimosas, né? Mas, no caso do idoso que tem um quadro demencial, você, às vezes, está conversando com ele e ele não consegue entender aquilo que você está falando. Então, não é que ele não quer mudar, é que ele não teve capacidade intelectual por causa da doença para entender e mudar. Depois do intervalo, você vai saber como a doença de Alzheimer afeta o cérebro humano. A doença, ela aparece devido a uma alteração do código genético, onde há a produção de uma proteína que acaba se depositando em regiões temporal, parietal e frontal do cérebro, fazendo com que essa proteína mate os neurônios, que são as células do cérebro. Voltamos em instantes. Não saia daí! O cérebro controla todo o funcionamento do corpo e da mente. Em certas áreas do cérebro do doente de Alzheimer, as células começam a morrer formando estruturas microscópicas chamadas placas senis. À medida em que as células morrem e são formadas essas placas, o cérebro não consegue funcionar como deveria. As áreas afetadas por essas mudanças são as que controlam as funções mentais, como a memória. Outras funções, como os movimentos, não são geralmente afetadas, até que a doença esteja bem adiantada. A doença, ela aparece devido a uma alteração do código genético, onde há a produção de uma proteína que acaba se depositando em regiões temporal, parietal e frontal do cérebro, fazendo com que essa proteína mate os neurônios, que são as células do cérebro. E a primeira área do cérebro afetada é chamada de hipocampo, que é responsável principalmente pela memória recente. E vão fazendo com que o paciente tenha o aparecimento dos sintomas. Os sintomas da doença de Alzheimer aparecem lentamente. O período médio é entre o primeiro e o último estágio e dura cerca de nove anos. Este período pode, no entanto, variar muito. No estágio inicial, a pessoa parece confusa e esquecida. Ela pode procurar palavras ou deixar pensamentos inacabados. Esquece frequentemente os fatos e conversas recentes. Entretanto, pode lembrar claramente o passado distante. Ela é uma doença crônica, evolutiva, degenerativa, onde o paciente tem principalmente a diminuição da memória chamada recente. Ele começa a ter repetição dos assuntos, repetição do que foi falado por ele mesmo. Ele começa a ter também alterações de comportamento, como alteração de personalidade, quadros de agitação psicomotora, principalmente a noturna. Começa a não dormir, então há uma alteração do sono. Ele começa também a ter desorientação no tempo e no espaço, então se perder em relação a que dia é hoje, que mês, que ano. Então ele começa a ter essa alteração também. Dificuldade em se vestir. Então a doença é marcada por diminuições de memória, principalmente recente, e depois tardia, e alterações de comportamento. No estágio avançado, a pessoa doente perde completamente a memória, a capacidade de julgamento e o raciocínio, e é necessário ajudá-la em todos os aspectos do dia a dia. Dona Onilda teve o diagnóstico de Alzheimer há 10 anos. A neta Fabiola conta que a avó não tem a chamada memória recente. Quando fala com a família, o que acontece raramente é sobre o passado. Manifestações de carinho é algo mais raro ainda, pois a agressividade está bastante presente no comportamento da avó. A avó, ela faz uns 10 anos, um pouquinho mais, que foi descoberto, foi dado o diagnóstico do Alzheimer para a família. Na época ainda não era tão comum a doença. Para a gente foi um choque, porque nós não saberíamos o que iria vir pela frente. Então, assim, a princípio não precisava de um cuidador, a rotina não foi... não teve tantas alterações na rotina, mas a preocupação começou a surgir. Para mim era uma perda de memória normal da idade da avó, e não a doença. Acho que mais uma forma de fuga, de não querer acreditar na doença, na possível doença. Até que começaram a vir os problemas. Onde a gente chegava lá, ela não lembrava do que tinha feito há 5 minutos atrás, não sabia de quem tinha ido até a casa dela. Quando chegava lá, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um chimarrão, e a água, e a água ficava no fogo, no fogão. A gente começou a ver o perigo de ficar sozinha. A vida familiar de Fabiola começou a mudar quando a matriarca apresentou sintomas da doença. Dona Onilda alterna momentos de tranquilidade com outros de irritabilidade. Filhos e netas se revezam nos cuidados, e a farmacêutica explica como é o dia a dia com a avó, que não reconhece mais ninguém da família. A avó sempre muito independente, sempre gostava dela, fazia limpeza, ela cuidava da casa, ela fazia comida. Às vezes ela ligava, vem almoçar aqui, então, reunia toda a família na casa dela. E isso começou a se perder. Aí que a gente foi percebendo que realmente era a doença, e o quão triste ela seria para a gente, para a família. Família pequena, casa da avó era o lar onde, possível, os encontros de família se faziam. Então, sexta, sábado, domingo, vinha a tia de fora, reunia toda a família ali, e isso começou a se perder. Os medicamentos podem melhorar os sintomas em alguns casos. Alguns tipos de medicamento ajudam a melhorar a memória. Outros tratam sintomas como a agitação e a depressão. Quem vai determinar o tipo de tratamento a ser feito no caso específico, é o médico geriatra ou o neurologista. Hoje em dia nós temos muitos medicamentos, os medicamentos para o quadro demencial em si, existem alguns tipos de remédios hoje, que, a meu ver, tem excelentes resultados, porque eles, não tanto na questão da memória, mas principalmente na evolução da doença. Para o paciente ter uma doença com uma evolução mais lenta, ou o paciente melhorar o dia a dia, ou até a questão do comportamento. Esses medicamentos agem no comportamento. Existem também medicamentos para aqueles momentos de agitação, de ansiedade. Existem também antidepressivos, porque a depressão muitas vezes acompanha a doença. Então, hoje em dia, nós temos um arsenal terapêutico bom. Cuidar de uma pessoa com a doença de Alzheimer significa planejar suas atividades e ajudá-la em seus cuidados pessoais diariamente. Ter uma programação diária regular é de grande ajuda. O doente se sentirá mais seguro com essa rotina familiar. A gente faz tudo para lidar normalmente. Tudo. Lógico que muda tudo. Isso eu vou falar. A vida da gente totalmente muda. É a mesma coisa quando você tem o seu primeiro filho. Que você não dorme de noite, que você tem que acordar, que você tem que cuidar. Primeiramente, tem os remédios, que você tem que dar certinho. E depois você tem que ficar cuidando, porque você tem medo, né? De fazer, pegar uma coisa, uma coisa perigosa. Que nem meu sogro, nós passemos por isso. Eu posso dizer para você que meu sogro se vence uma faca, que ele estivesse nervoso, ele queria agredir. Ele subia em cima de pé de laranja. A minha vida, assim, era em torno dele. Você não podia ir... Se você fosse num restaurante, lógico que a gente levava. A gente levava ele junto. Mas se você fosse, assim, em qualquer lugar que você vai, você não vai mais. Que ele não goste de ir.